Vivo condenado Já não sei mais o que é certo E como vou saber o que devo fazer Que culpa tenho eu, me diga amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Há muito me perdi, entre mil filosofias Virei homem calado e até desconfiado Procuro andar direito e ter os pés no chão Mas certas coisas sempre me chamam atenção Cá com meus botões, bolas eu não sou de ferro Paro pra pensar, mas não posso mudar Que culpa tenho eu, me diga amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Se eu conheço alguém num encontro casual E tudo anda bem num bate-papo informal Uma noite quente sugere desfrutar Do meu terraço a vista de frente pro mar Mas a noite é uma criança Delícias no café da manhã Então o que fazer já não quero mais saber Se como alguma coisa que não devo comer Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal ou engorda?